Depois de oito anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que passam em fronteira com o Brasil. E a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil, mas por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou oito anos sem vir ao Brasil, o Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela, e nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho